Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Plano de Jogo e você confere os destaques desta quinta-feira. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Inter goleia e segue na competição. Projeto social, ensino hóquei sobre grama a alunos de escolas públicas no Rio. E pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Inter goleou o Taboão da Serra por 6 a 0. Vamos conferir os gols? E a goleada começou em jogada ensaiada de Ramiro. Vitinho aproveitou a sobra e abriu o placar. Inter 1 a 0. Guilherme, em bola rebatida, domina com categoria e faz um golaço. 2 a 0. O terceiro gol foi de Ramiro, depois de ótima jogada de André pela direita. Ainda no primeiro tempo, o Colorado faz o quarto gol em pênalti sofrido por Guilherme. Luiz Felipe, de cavadinha, com estilo, converteu a penalidade. Bruno José, que havia entrado no início do segundo tempo, deixe o seu. Não perca a conta. 5 a 0 para o Internacional. E para fechar a goleada, o atacante Mila faz o sexto gol. Na próxima fase, o Inter encara o Ceará. E o Juventude de Caxias, outro representante gaúcho na Copinha, também garantiu sua vaga ao vencer o Santo André por nos pênaltis. Próximo adversário do time da Serra é o Água Santa de Diadema, São Paulo. E por aqui, na Cidade de Três Coroas, a 12ª edição da Copa de Futebol Cidade Verde, maior torneio de categorias de base do Brasil, começa neste sábado. A Copa Cidade Verde contará com sete categorias, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15 e sub-17. A competição é realizada em três coroas desde 2006, e sua última edição contou com mais de 4 mil atletas, divididos em 176 equipes. A Copa já trouxe à cidade clubes de oito estados e também de países como Chile, Paraguai e Uruguai. Já participaram equipes de categorias de base de vários clubes da 1ª e 2ª Divisão do Futebol Gaúcho, bem como do Sertame Nacional, como Portuguesa de Desportos, Corinthians, Botafogo de Ribeirão Preto, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, Criciúma e Figueirense. Do estrangeiro, já participaram Universidade Chile, Sol de América do Paraguai, River Plate, Seleção Paraguaia e o Danúbio do Uruguai. No próximo sábado, acontece a abertura com o desfile das delegações. O hockey sobre grama ainda é um esporte pouco conhecido aqui no Brasil, mas um projeto em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, busca ensinar essa modalidade a alunos de escolas públicas. O idealizador é o capitão da seleção brasileira de hockey, Bruno Mendonça. O lugar escolhido é simples, não tem grama como deveria, mas o espaço é suficiente para começar, para apresentar o esporte às crianças. Por aqui, uns já praticam, para outros é novidade, mas é sucesso garantido. Luiz Henrique tem 12 anos e conheceu o esporte há dois meses. O trabalho voluntário sempre esteve presente na vida do jogador Bruno Mendonça, mas foi em 2010 que o sonho virou realidade. É o projeto Hockey Life. Surgiu depois que eu fiz a Faculdade de Educação Física, eu vi a necessidade de perceber as crianças praticando atividades diferentes do cotidiano, além do futebol, do atletismo, do vôlei. E como sou atleta de hockey, eu procurei essa oportunidade, primeiro nas escolas, e depois eu vi que nas comunidades existiam muitas crianças com condições de praticar, mas sem oportunidade. Nos últimos três anos, Bruno Mendonça se dividiu entre a preparação para os Jogos Olímpicos do Rio e o trabalho voluntário. Tenho a satisfação de poder perceber que em torno de 500 crianças já fizeram parte desse projeto, porque a gente trabalha com as turmas nas escolas e as comunidades sempre têm um novo praticante. Então, um dia de treino aparece em torno de 20 ou 30 pessoas e a gente vai coletando os dados, vai convidando para campeonatos locais, campeonatos estaduais e para poder gerar talvez um futuro atleta. Bruno, como atleta, é tricampeão brasileiro. Foi capitão da Seleção Brasileira durante dois anos, em 2014 foi eleito o melhor atleta do ano e em 2016 participou dos Jogos do Rio. Para ele, uma oportunidade para divulgar ainda mais o esporte no país. Uma experiência fantástica e todas as escolas que eu vou dar uma palestra, uma instrução de hockey, sou repercebido com muito carinho, coisa que antes do hockey se tornar popular, não em termos de quantitativo, mas só de estar na mídia já surgiram oportunidades, então isso não tem preço. Não tem preço também para algumas crianças que têm o projeto como a única oportunidade de praticar esporte, já que em algumas escolas, nem educação física elas têm mais. Na escola não tem educação física não. Tem algumas coisas, só de informática, leitura, mas educação física não tem não. Próximo passo do Bruno é trabalhar para que no futuro o hockey sobre grama faça parte da grade curricular nas escolas. Eu acredito que para poder entrar na grade escolar há um planejamento a ser feito, uma coordenação com os diretores e coordenadores também de educação física das escolas, mas eu acredito que tem possibilidades reais de ser um esporte bem praticado no Rio. E que seja o começo para mudar a vida de muitas crianças e quem sabe revelar novos atletas no futuro. Sempre acredito nesse projeto porque através desse projeto a gente consegue formar atletas. Desse projeto surgiram 10 atletas que já jogam no campeonato brasileiro e 10 desses dois já são selecionados para o Sub-21 da seleção brasileira. Pelo visto é só o começo? Sempre, é só o começo, tem muito trabalho para a frente. Belo projeto do Bruno Mendonça, né? Ensinando o que sabe para a criançada. E depois do intervalo vamos falar sobre o calendário esportivo do Sesc que tem muitas atividades nesse início de ano. Já voltamos. Agora a gente conversa com Fabrício Genesini que é coordenador de esportes do Sesc RS e que vai nos falar sobre as várias atividades esportivas que vão ser desenvolvidas no início deste ano. Tudo bom? Prazer em te receber aqui. Eu que agradeço. Fabrício, uma das atividades mais tradicionais agora com a chegada do veraneio é o Circuito Verão Sesc. O que a gente pode esperar desse tradicional evento para os meses de janeiro e fevereiro? Bom, bacana. O Sistema Ficomércio Sesc, né? Esse ano de 2017 está com um amplo repertório de atividades esportivas. O Circuito Verão Sesc de esportes ele é considerado o maior evento na região sul de atividades na areia, né? De práticas de esportes na areia. Então, são 22 cidades do Rio Grande do Sul que estarão realizando etapas classificatórias onde somente os campeões estarão classificados para disputar a final no dia 11 e 12 de março em Torres. Em Torres. E quais são as modalidades do Circuito? Quantos atletas devem participar esse ano do Circuito? Bom, as modalidades são o beat soccer masculino e feminino o futebol e masculino o handbeat que é o handebol de areia masculino e feminino o basquete de bola o basquetebol de areia basquetebol de areia e o câmbio, né? Que é para atletas acima de 50 anos de idade. A gente espera a participação de 12 mil atletas em todo o estado que é as classificatórias e na etapa final são 1.800 atletas. Ainda estão acontecendo as inscrições para o Circuito ou já encerraram? Não, elas acontecem. Como são 22 cidades então cada cidade tem o seu calendário distinto, né? Então, se entrar no site www.sesc.com.br barra circuito lá tem todas as cidades que estão realizando as etapas. Sim, e esses atletas são pessoas vinculadas ao comércio só para a gente entender. Não, na verdade esse é um evento aberto, né? Aberto. Esse é aberto à comunidade então tem comerciários empresários, usuários o público em geral para todas as categorias de público. Sim, e em paralelo ao Circuito Sesc existem várias estruturas, né? Kiosques, estandes do Sesc com atividades programas de saúde também no litoral. Fala um pouco como é que vai estar o Sesc para a comunidade em geral nesse verão não só as que vão participar do Circuito. Ok, nós temos então as nossas casas do Estação Verão que atinge o litoral sul e norte onde acontecem diversas atividades durante o dia, né? Tem uma programação semanal é atividade na beira da praia é jogos é exames, né? É ginástica laboral ginástica para atividade mesmo na beira da praia. Então nós temos profissionais capacitados todos os profissionais de educação física onde ministram todas essas atividades. E até quando essas atividades para a comunidade do veraneio vai estar disponível? Ela acontece até o final de fevereiro Já começou agora? Já começou iniciou 26 de dezembro e vai até o final de fevereiro então a gente está todo esse período na praia. E para quem fica em Porto Alegre Fabrício o que vai ter à disposição que o Sesc vai oferecer para quem fica em Porto Alegre e no interior? tem atividades como academia piscina alguma quadra poliesportiva é sempre importante saber quem não vai poder estar na praia mas que pode fazer alguma coisa prazerosa e saudável aqui. O Sesc tem de prática as suas academias que tem no centro da cidade nós temos a área do Sesc Campestre onde tem piscinas tem quadras de esporte onde as pessoas podem procurar fazer as locações tu paga uma taxa para utilizar a piscina então isso está aberto a semana inteira o Sesc Campestre tem uma ótima área de preservação ambiental onde tem trilhas também ecológicas essas pessoas podem procurar o Sesc Campestre e as academias do Sesc em toda Porto Alegre. Ah, então tá mas além do circuito Sesc Verão que é o que está mais próximo a acontecer tem uma série de atividades ao longo do ano né Fabrício? Com certeza nós temos eu fiz um cálculo são aproximadamente 15 mil minutos de atividades esportivas programadas para 2017 então 240 horas então realmente é uma série de atividades a gente está com uma inserção muito forte na questão do esporte. Muito obrigada então Fabrício pelos esclarecimentos e nós ficamos por aqui lembre que você pode acompanhar o plano de jogo também na internet é só acessar o canal da TVE no YouTube até amanhã. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri